Olá a todos! Estamos em Nova Veneza, uma das cidades onde se é melhor servido no sudoestato. A tradicional galinha ensopada com polenta e a fortalha, um prato à base de ovo e queijo, são apenas algumas das delícias que encontramos por aqui. E o ponto alto disso tudo é a Festa da Gastronomia. Falamos sobre este evento agora com o prefeito de Nova Veneza, Evandro Gava. Prefeito, que outras atrações encontramos numa edição da Festa da Gastronomia? Nova Veneza é uma cidade tipicamente italiana e então todas as atrações são voltadas a esta tradição, a essa cultura que nós herdamos dos nossos antepassados. Então a boa música, a boa dança, o bom vinho, a boa gastronomia, tudo isso você encontrará aqui em junho, na nossa cidade. E na parte cultural, como nós falamos, a dança e a música são os pontos fortes da nossa cultura. Temos grupos renomados no estado que estarão aqui se apresentando na nossa cidade e trarão encanto e resgatarão a nossa tradição. E é um evento que mexe com toda a cidade. Quantas pessoas são esperadas em média, prefeito? A tirar pelo ano passado, que passaram nos três dias de festas, 85 mil pessoas. Acreditamos que esse sucesso sempre aumenta o público, porque no histórico das nossas festas sempre foi crescente. Então acreditamos que em torno de 80, 90 mil pessoas estarão passando por Nova Veneza nesses três dias. Um dos pontos altos do evento é o Baile de Máscaras Carnevale de Veneza. Como é esse evento? É magnífico, é fantástico, é encantador, porque as pessoas vêm todas caracterizadas com máscaras. Você não conhece, apenas se ela falar e você conhecer a voz, você vai saber quem está por trás da máscara. Então esse encanto, essa magia, atrai turistas do Brasil inteiro. E nós estaremos lançando a festa neste dia, no tradicional baile de gala, que acontece no dia 4 de junho, aqui no Palácio das Águas, com todo encanto e toda magia. Bom, e qual o segredo para se organizar um evento tão grandioso, um momento um pouco delicado da nossa economia, prefeito? Aquilo que o italiano tem, os nossos antepassados tiveram, o trabalho. O trabalho, a dedicação, o empenho de todos, não apenas do poder público. Nós temos bons parceiros na iniciativa privada, os grupos de dança e de música da nossa cidade estão empenhados. Enfim, foi uma união de todos que pôde trazer novamente esse evento que é conhecido e reconhecido nacionalmente para a nossa cidade de Nova Veneza. Prefeito, agora deixo então um convite para todos do estado para conferir as atrações da festa da gastronomia. A todos que estão aí nos vendo, venham à Nova Veneza conhecer este encanto que é o Carnaval de Veneza, o encanto e a delícia que é a nossa gastronomia, o nosso bom vinho, a macarronada e esse ambiente que remonta os grandes ambientes das cidades da Itália. Então você é nosso convidado, venha à Nova Veneza. Tá certo, obrigado pela entrevista, prefeito. Todos convidados, lembrando que a festa da gastronomia vai de 17 a 19 de junho aqui em Nova Veneza. Agora voltamos ao estúdio do Jornal do Continente. Tchau.